Exportações de trigo podem crescer em 2024, de acordo com a Conab. Vai lá no YouTube, pesquisa por Paracatogural, inscreva-se no canal, marque o sininho, compartilha os vídeos, deixa o joinha e o seu comentário. Mercado Agrícola A colheita de trigo está avançando no Brasil e se aproximando da finalização. Entretanto, grande parte do cereal que está sendo colhido no sul, principal região produtora do Brasil, apresenta baixa qualidade devido ao elevado volume de chuvas. O clima desfavorável também deve reduzir a disponibilidade interna desse produto. Com isso, as cotações seguiram em alta aqui no Brasil no mês de novembro de 2023. Quanto às importações, a Conab elevou o volume estimado em 400 mil toneladas para 5,4 milhões de toneladas para o período de agosto de 2023 a julho de 2024. A disponibilidade interna recuou 2,6% em comparação ao relatório anterior e está prevista em 15,7 milhões de toneladas, entre agosto de 2023 e julho de 2024, com queda de 0,1% frente à safra anterior. O consumo permaneceu projetado pela Conab em 12,64 milhões de toneladas, 2% maior que a estimativa da safra anterior, agosto de 2022 a julho de 2023. O consultor Vlami Brandalize comenta o que está acontecendo aí no mercado do trigo. A Conab sinaliza queda na produção do trigo em 2024 aqui no Brasil. O valor estimado gira em torno de 8 milhões de toneladas e pode resultar em um aumento das importações do cereal, já que a quantidade não é suficiente para atender as demandas interna e externa. Mercado do trigo. O trigo temos o mercado internacional também, em uma semana positiva, o inverno extremamente frio no hemisfério norte e acabou jogando todas as posições do milho para acima de 6,20 dólares a 6,60 dólares o bushel. Quebrou os 6 dólares, havia posições de dezembro principalmente abaixo de 6 dólares na semana passada e agora tudo acima de 6, todos acima de 6,20. Então mercado firme porque Rússia que vinha inundando o mercado mundial de trigo, agora diminuindo as exportações, já vendeu a maior parte e o inverno extremo no hemisfério norte também acaba dificultando as novas negociações e embarques. Isso é positivo para trigo e a tendência é do trigo seguir melhorando. Aqui no mercado brasileiro também, ele tende a melhorar a partir de janeiro. O mês de dezembro é um mês fraco de negócios. Continua sendo pro produtor as alternativas que tinha aí do pep e pepro. A Conab também estimou a nova safra de trigo na faixa de 8,1 milhões de toneladas. É uma safra menor justamente pelo excesso de chuvas e problemas que tivemos aí neste ano. Então esses são os novos dados da Conab de 8,1 milhões de toneladas de trigo que obrigam o Brasil a importar mais trigo em 2024. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? As emoções desempenham um papel fundamental em nossas vidas influenciando nossas ações e interações com os outros. Provérbios capítulo 14, do verso 17 a 19, nos lembra da importância de controlar nossas emoções e não ceder à ira impulsiva, porque ela pode levar a conflitos e más decisões. A paciência e o autocontrole são virtudes que nos ajudam a gerenciar nossas emoções de maneira construtiva. Por outro lado, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, descreve os frutos do Espírito, que incluem amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos representam qualidades espirituais que se manifestam em nossas vidas quando estamos em sintonia com o Espírito de Deus. Unindo essas duas passagens, entendemos que o autocontrole e o domínio próprio são essenciais para lidar com nossas emoções. Quando cultivamos os frutos do Espírito em nossas vidas, somos capazes de responder a situações com amor, paciência e bondade, em vez de reações impulsivas e raivosas. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural